Fala galera, tudo bem? Eu sou o Henrique e hoje nesse vídeo você vai aprender a como sua agente de A pode responder de maneira humanizada e com respostas picadas. Primeiro, eu vou mostrar aqui uma parte inicialzinha do fluxo. A gente tem dois modos operantes, que vai ser ou com o segundo agente, a resposta fica melhor, porém com o consumo maior de token, ou no mesmo agente, que é particularmente o modo que eu uso. Eu vou mostrar aqui como é que ele funciona na prática pra vocês verem. Deixa eu compartilhar aqui. Vou botar um teste aqui. Eu já deixei essa mensagem aqui porque eu acho que ela é um bom ponto de partida. Vamos ver como ele responde. Ele já gerou a resposta, aqui ele gerou pelo agente e aqui ele enviou a resposta. Olá, para saber se o chefe permite tomar café, consultar com ele, tatatatata. O outro modo seria com o próprio agente. A resposta não fica tão boa, você pode ver que ele está aqui. Ele responde um blocão, o meu agente responde com um blocão e o agente seguinte é ele que separa. Ele coloca repartições de acordo com esse OutputParse aqui, que ele é um corpo JSON. Já o agente de baixo aqui, ele funciona com um prompt diferente. Esse prompt aqui, ele só diz que tem que responder de forma clara, o objetivo, que o objetivo dele é responder minhas mensagens. E é aqui que ele tem que botar um delimitador na mensagem. Vamos testar aqui para vocês verem. Esses agentes aqui estão sem memória, tá? Então, um não vai afetar o desempenho do outro. Ah, deu erro. Vamos ver qual foi o erro aqui. É... tá, tá ok. Ah, esse aqui. Não é final aqui, é Output. Output. Pronto, funcionou. Ah, cara, como já está assim, eu só vou dar um teste aqui, para não ter que enviar a mensagem de novo. Aqui, ó. Ele mandou as mensagens quebradas. Você pode ver que ele mandou de um jeito diferente. Eu, particularmente, acho pior. Mas, funciona do mesmo jeito. Vou ensinar agora a vocês a como construir esse fluxo. Eu vou manter os prompts, tá? Não vou mudar nada, não. Para quem preferir um ou outro, aí é a sua escolha. Primeiro, a gente parte do webhook, né? O webhook é sempre o principal. Aqui, eu não vou fazer nenhum tratamento. O objetivo desse vídeo, realmente, é trazer... É trazer as respostas bem feitas. A questão do tratamento, buffer... A gente... essas coisas, a gente vai trazer em outros vídeos. O vídeo do buffer, vocês já podem conferir. Eu vou deixar aqui no card, provavelmente, aqui. E os outros ainda estão para ser postados. Vai ser postado um de agente de A muito em breve. E de tratamento, eu ainda estou vendo como é que vai funcionar, tá? Vamos lá. AI e Agents. Esse aqui, ele é quem vai responder de fato, tá? Aqui, você não precisa de muita coisa, além disso. Eu vou colocar esse aqui, porque... Deixa eu dar um teste aqui, só para... Acho que ele não funcionou. Tenho que desativar aqui. Salvar. Vou botar teste. Foi. Eu só vou mandar um teste, só para eu já botar a requisição certinha aqui. Cadê? Aqui, ó. Extended Message Text. Isso aqui é da Evolution API, tá, galera? Aqui é a mensagem do usuário. E aqui, ó. Eu sempre recomendo a vocês que mensagem do usuário e mensagem do sistema sejam campos diferentes. Aqui eu coloquei a mensagem que vai ser recebida. E aqui eu coloco a System Message, que é o prompt da IA. Eu vou pegar esse mesmo prompt aqui, só para vocês... Esse aqui vai ser o prompt da sua IA em si, tá? Esse aqui ainda não é o divisor. Você pode ver aqui, ó. Você é uma secretária organizada e eficiente. Seu trabalho é organizar informações, responder mensagens, gerar comunicados. E aqui fala um pouco sobre o tom de voz. O tom de fala, né? Que é claro, objetivo, formal e amigável. Esse aqui é o nosso Agente de IA. Eu vou colocar o modelo dele. Vou colocar o Dalpin aí, para não dificultar. Vou deixar o mini mesmo. Deixa ele aqui. E esse outro modelo aqui, que vai ser o divisor. Então, aqui, ó. Agente de... No caso, IA de resposta. E aqui vai ter um AI Agent. Caso vocês não saibam como fazer isso aqui, é só você selecionar o Noite e apertar o espaço F2, né? É opcional. Formatador de mensagens. Aqui eu boto o mesmo chat model. Por ora, eu não vou colocar memória, não, porque eu acho desnecessário. Vou colocar um... Um structure parse aqui, ó. Vai ser aqui, assim, ó. É... Format... Aqui eu tô botando um tipo específico de output. Um tipo específico de resposta. Aqui, ó. Structured output. Com JSON. Eu, normalmente, eu tiro esse aqui, né? Porque começa uma estrutura. Venho aqui e... Final. Como caso, eu vou botar mensagem, fica mais fácil. Message. Olá. Sou a secretária. Como posso ajudar? Como vocês podem ver aqui, é um JSON Exemply. É um exemplo em JSON. Então, eu acho que o texto aqui em si não importa muito. Eu poderia colocar mensagem 1, mensagem 2. Mas eu coloquei assim porque eu acho que ajuda um pouco a IA a entender. Aí, vamos ver aqui como é que ela tá respondendo. Eu vou até pinar que eu... Eu não gosto muito, não, velho. De ficar mandando mensagem 1, mensagem 1. Eu prefiro vir aqui e fazer isso aqui, ó. Vocês fazem o que na empresa aí, mano? Aqui, ele respondeu com a resposta, né? Eu logo ligado pelo seu contato, na empresa. Aqui ele... É porque é um prompt muito besta, né? Mas aqui ele deu uma saída, se precisar de mais informações, blá, blá, blá. O que é que ele deu de errado aqui? Ah, o prompt não tá especificado. Vamos lá. Botamos o prompt dele, no caso a mensagem de usuário. E qual vai ser o prompt dele? Você deve quebrar as mensagens que você receber, de forma humanizada. Você nunca interage com o usuário, apenas quebre as mensagens. Esse é o prompt dele. Aqui, System Message. Esse aqui é o prompt do formatador, tá? Vamos dar um teste. Caso vocês não saibam como fazer essa pinagem aqui, ele sai pro node não rodar. Ele sai com a mesma saída dele, no interior. Você pode fazer aplicando, colocando, como é que chama? Apertando a letra P, que chama PIN, que é fixar. Aqui, ó. Você pode ver que ele já quebrou. Aqui ele manda, né? Com a cap de parágrafo, mas é apenas a cap de parágrafo. E aqui ele já separou. Você pode ver Message, aí tem o item 1, o item 2, o item 3, o item 4. Ele mandou 4 saídas. Tá, mas aqui só sai um item. Como é que a gente faz? Split Out. O que é Split Out? Você pode ver aqui pelo próprio ícone dele, ele pega um campo e separa em vários. Aí a gente vai pegar qual campo? Campo Message. Que é o campo que vê as várias mensagens. Deixa eu já fixar isso aqui. Quando a gente vir, ó. Já saiu 4 itens. Pra enviar mensagem separado, eu uso Loop. Loop Over Itens. Aqui ele vai pedir um número máximo, né? Aqui vai sair um item por vez. O Donnie, normalmente eu não coloco nada, mas você pode fazer isso aqui, ó. No Operation. É um Node apenas visual. Ele não serve pra nada, basicamente. E aqui, esse HTTP Request aqui é o meu Evolution, né? Não sei se vocês usam aqui, mas como eu uso Evolution, eu já deixo assim que é bem mais fácil pra mim. Aqui eu já deixei formatado, né? Vai ser a saída aqui. Deixa eu colocar até aqui item 2. E aqui eu vou colocar o Output aqui, ó. Destination Fills Name. Por que isso? Porque aqui, ó. Ele tá dando Output Message. Aqui eu vou colocar, ó. Fim da Lua. Isso aqui é meramente ilustrativo, tá? Não faz diferença nenhuma no Flux. Eu acho mais prático, então eu uso assim. Então, se tudo estiver correto, aqui ele já vai mandar. Vamos testar aqui. Eu vou desfixar todo mundo. Vou excluir a execução. Pronto, galera. Eu vou dar um teste aqui no WhatsApp já. Pra vocês verem como é que ele tá funcionando aqui, ó. Vou colocar em testar aqui. Eu vou mandar só uma mensagem no WhatsApp aqui, ó. Mandei a mensagem. Ele vai funcionar aqui o primeiro agente, o segundo agente, o split. E aqui, ó. Mandou as mensagens. Eu vou compartilhar a tela aqui do WhatsApp também. Deixa eu botar aqui. Pronto. Ó, vocês podem ver que ele mandou já separado das quatro mensagens. Esse aqui é o jeito que eu acho mais bonito. Porém, também é o jeito que eu acho mais caro, né? Porque você vai ter a requisição da resposta e a requisição da quebra de mensagem. Eu vou fazer aqui agora o segundo prompt, que ele já faz essa quebra automática. Ele já faz dentro de um agente só. Consequentemente, ele tem um gasto menor também pra você. Deixa eu passar aqui pra tela. Qual vai ser a diferença dele? Ele vai ter uma questãozinha a mais no prompt. Deixa eu ir montando o modelo aqui. Eia e agent. Pega a mensagem do usuário. Qual é a mensagem do usuário? Aqui, ó. System message. E aqui vai ter um set. Agora, vamos documentar todo o fluxo aqui pra vocês, né? Pra vocês não ficarem perdidos também. Aqui vai ser o guia de resposta. Então, agora a gente vai partir pro prompt, galera. Qual foi o prompt que eu usei nisso aqui? É um prompt bem semelhante. É a secretária, organizada, blá, blá, blá. Com essa cláusula mais aqui, ó. Essa cláusula é uma cor diferente. Ao escrever sua resposta, sempre lembre de separar parágrafos utilizando barra N, barra N. O que é o barra N, barra N? Ele é um quebrador de linha. Deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês. Sete. Deixa eu colocar aqui. Olá, eu sou o Pedro. Aí, aqui, ó. Barra N, barra N. Queria fazer bolos. O barra N, barra N é isso, ó. A cada barra N é uma quebra de linha. Ou seja, se eu tirar um aqui, ele fica assim. Se eu colocar nenhum, ele fica na frente. Ó. É isso que é o barra N em expressão JavaScript, tá, galera? Então, é isso aqui a única cláusula a mais. Inclusive, é a que eu uso no meu agente de atendimento atual. Eu usei ele desse mesmo jeitinho aqui. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Você é uma secretária, organizada eficiente, blá, 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 blá. Ao escrever suas respostas, sempre lembre de separar parágrafos utilizando barra N, barra N. Coloquei aqui. Pronto. Já, teoricamente, já é pra ele estar respondendo. Vamos testar. Ah, é verdade. O que que tá dando errado aqui? Nada. Ah, tá. Não conectei. Foi mal, galera. Deixa eu botar um teste aqui. Vou lá no WhatsApp, mandar um oi, só pra ver. Tudo funcionando ok. Aqui a gente vem pro separador. Deixa eu pegar aqui o separador de colinha que eu tinha feito. O que é o separ... Não, esse aqui eu vou ter que explicar bem explicado. Vamos lá. Vamos lá, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês o que é o separador. Ele vai pegar essa mensagem aqui, ó. Ele vai pegar essa mensagem. Vamos botar aqui resposta. Resposta. E ao invés de ele ser um string, um texto corrido, ele vai ser um array. O que é um array, Henrique? É uma lista de itens. Vocês podem ver até pelo ícone aqui. No array a gente vai colocar aqui, ó. Split. O que é o split? É uma quebra. Então aqui a gente coloca split. E o que é que vai definir o split? Barra N, barra N. Pronto. Aqui já tá feito. Vamos testar aqui. Eu não vou colocar no WhatsApp ainda não, porque... Vou deixar só aqui pra vocês verem. Vou repetir a mesma mensagem que eu mandei anteriormente. Aqui, ó. Ele mandou a resposta. Porém, a resposta é bem extensa, na verdade. Aqui ele veio, né? E ele fez um array. Bem feitinho, aliás, ó. Vocês podem ver. Separado em vários pontos. E aqui ele não dividiu por quê? Porque o campo aqui tá errado. Vamos lá. Puxa o campo certo. Eu vou fixar, tá, galera? Pra não gastar meus tokens. Vou fazer de novo a requisição. Pronto. Vocês viram? Ele veio aqui. A IA respondeu com barra N, barra N. Com a quebra de linha, né? Aqui ele transformou isso aqui em um array. E no separador é onde ele... Inclusive, tá errado esse nome aqui, ó. No separador foi onde ele transformou em vários itens. Daqui pra frente é só conectar aqui, ó. E ser feliz. Vamos lá. Deixa eu gravar a tela no WhatsApp aqui. Já aqui no WhatsApp, ó. Eu só vou pegar aqui, ó. Eu queria conversar com o seu chefe. Será que ele me possibilita essa oportunidade? Ah, eu acho que eu não coloquei em teste. É, eu não coloquei em teste. Ctrl-C e Ctrl-V. Aqui, ó. A gente vai gerar a resposta e aqui ele já tá respondendo. No caso aqui é por causa do prompt, tá? Que ele tá respondendo com esse seu nome, seu cargo, seu contato. Vamos ver a resposta da IA. Prezado, agradeço pelo contato, blá, 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 blá. Assim que receber essas informações, serei possível agendar um momento adequado para que vocês possam conversar. Aguarde seu retorno, atenciosamente. E esse finalzinho aqui. Isso aqui é por conta do prompt, tá? Como ele informa com a secretária, e ele não diz que as mensagens são de WhatsApp, ele acredita que são mensagens de e-mail. E é normal, né? A gente, por e-mail, botar em rodapé o nome, cargo, contato e etc. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para ajudar a gente a continuar a postar nesses vídeos para vocês. Vou ficando por aqui. Eu vou disponibilizar esses templates aqui lá no link aqui na descrição. Então é só entrar lá e pegar o link. Valeu, galera!